E um galpão pegou fogo na cidade de Três Corações, a Camila Dourado está ao vivo e traz atualizações sobre esse caso. Uma boa tarde, Camila. Boa tarde, Guto, e a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Então, essas imagens foram compartilhadas logo cedo, mostram muita fumaça no local, a altura em que as chamas atingiram e o corpo de bombeiros estava nesse local, de acordo com moradores. Esse fogo aconteceu em um galpão em frente ao círculo militar. Nós entramos em contato com o corpo de bombeiros, mas até o momento a gente não tem detalhes da área, né, que foi danificada aí dentro desse galpão, mas, de acordo com os moradores, não teve vítimas. Então, a gente aguarda a posição do corpo de bombeiros. Enquanto isso, vamos acompanhando a situação, mas pelas imagens dá pra ver a gravidade aí, a altura que essa fumaça chegou, né, essa fumaça preta aí por todo o bairro que atingiu esse galpão. Então, eu volto com você. Tá certo, Camila. Muito obrigado a você também pelas informações desse galpão e, com certeza, né, como a Camila acabou de falar, essa fumaça preta aí, né, como a gente pode ver nas imagens, pode ser que indique aí.